E aí felas, dessa vez começando um vídeo aqui de cara limpa, na verdade esse vídeo aqui não vai ser só informativo, nem um vídeo do diário que eu falo sobre mim, esse aqui é o primeiro vídeo da nova série, que vai ser exatamente uma mistura dos dois estilos, e nessa nova série aqui a gente vai falar sobre assuntos não só relacionados a muscular sim manos, mas a gente também vai falar sobre qualquer assunto que vale a pena vir aqui trocar aquela ideia, e como muitos manos tem pedido pra eu vir aqui falar sobre a minha história, sobre a minha trajetória nisso tudo, eu resolvi estrear essa série aqui exatamente com esse vídeo, então manos puxando aquela pegada lá dos vídeos informativos, sem muita enrolação, então vamos nessa E pra gente poder começar isso tudo aqui, antes mesmo de aparecer em Youtube, Facebook ou qualquer coisa do tipo, a gente vai voltar lá no início de tudo manos, no que me motivou a começar a treinar, no que me motivou a começar isso tudo aqui, e pra quem também não sabe eu tenho um desvio no osso externo do peitoral que chama Pectus Excavato, quando eu era moleque, quando eu era bem novo manos, pra vocês terem ideia também, eu nunca tinha tirado a camisa em público até então, sem contar que a cirurgia pra poder arrumar isso é tensa pra cacete, e pra quem nunca ouviu falar, na verdade tem duas técnicas, a primeira delas é basicamente quebrar todos os ossos do tórax e reconstruir tudo do zero, e a segunda delas que é mais tranquila, mais tranquila, é meter uma barra de aço por baixo do osso, e também até tem outras técnicas, mas na minha idade já não valia mais a pena fazer nenhuma delas, e também é óbvio que eu não tava disposto a nenhuma cirurgia, e como uma hora ou outra a gente acaba ficando de saco cheio disso tudo, eu comecei a pesquisar sobre alguns atletas que também tinham esse desvio, e na época eu descobri até mesmo, um atleta da Optimo, que também tinha, e ainda assim o cara era sinistro, e foi a partir dali que eu pude ver mano, se eu começasse a treinar forte, e levar tudo a sério, eu ia acabar conseguindo me livrar daquilo que me incomodava tanto, então pra isso, bora lá pra 2009, eu tava lá nos meus 17 anos, fiz elas exatamente 50kg pra 1m72, e naquela época mesmo, eu já tinha começado a ler sobre dieta e treino, e eu comecei a ler sobre isso tudo, e eu montei meu plano, muito porcamente mal montado, exatamente 3 dias antes de fazer minha matrícula na academia, e pra falar pra vocês, desde aquela época eu já tava pensando em fazer algum tipo de relato, inclusive eu tenho um monte de foto aqui da trajetória nisso tudo, e essa que apareceu antes aqui, e várias que vão aparecer mais pra frente, e naquela época também mano, não tinha informação tão acessível igual tem assim hoje em dia, pra vocês terem ideia, naquela época não tinha isso de vai, toma isso, vai, toma aquilo, tantos gramas disso, miligrama daquilo, na época o que era comum mano, era review de suplemento, pra vocês terem ideia, até eu mesmo já fiz review de pré-treino na época, na época todo mundo postava tudo, era em fórum de musculação, que inclusive foi a época que os pré-treinos começaram a vir pra cá definitivamente, antes disso a gente não encontrava tão fácil assim mano, e na época pré-treino era coisa do capeta, oxi-elite, 1MR, era tudo sem lei, de metilamina tava comendo solta, ninguém ia treinar igual cracudo, e voltando sobre mim, aqui mano, eu costumo dizer que naquela época eu tive dois períodos que eu realmente levei a sério, que foi no começo, no meu primeiro ano de musculação, se eu não me engano eu subi uns 15kg, porém numa qualidade nem tão 100% assim, no maior estilo, bom pro tossinho, e depois lá pra 2012, que foi quando eu acabei descobrindo isso em mim, e eu comecei a ter resultados bons pra época, considerando também que lá eu era relativamente iniciante, e também natural mano, e acabou sendo a partir dali, com mais ou menos 1 ano e 3 meses de treino, que o shape começou a tomar forma bem devagar, e eu comecei a ver linha de ombro e de dorsal, e depois disso lá pra 1 ano e meio de treino, que eu comecei a ver o shape limpar, que eu comecei a pegar manha de dieta, e o shape começou a responder certo aos estímulos, e nesse meio tempo mano, tudo que vinha de resultado era bem pouco, mas era muito constante, inclusive eu também era meio maluco da cabeça, e foi nessa fase que rolava que eu falei no diário, que era quando eu gostava muito de brincar com carga, eu gostava de treinar repetição máxima, na época eu levantava 210kg no levantamento terra, enquanto hoje em dia se eu fizer isso eu acabo botando um ovo. E lá pros meus 20 e poucos anos, foi quando eu já tava com a cabeça boa, e eu já sabia também o que eu queria pra mim, e eu botei na balança todos os prós e contras, e eu dei o primeiro passo pro lado de cá, que foi o meu primeiro contato com os hormônios, e com um detalhe aqui também mano, que antes de hormonizar, até mesmo que eu seguisse dieta, treino, tudo certo, eu também gostava muito de beber, isso era meio foda-se, e isso acabava que me arrebentava muito, e a última vez que eu bebi foi exatamente uma semana antes de começar a hormonizar, e acabou sendo dali que eu prometi pra mim mesmo, que eu ia levar mais a sério do que nunca e fazer essa porra toda valer a pena, e acabou sendo um protocolo curto, um pouquinho de testo, um pouquinho de stun, aquela estratégia de sempre, de subir os rangos, de subir junto o estímulo, fazendo um cardio outro de vez em quando, e fazendo treino mais intenso, que no fim das contas acabou dando uma melhorada muito boa no shape, eu ganhei um peso razoável, na verdade o peso nem subiu tanto, mas melhorou muito a densidade, e eu comecei a hormonizar com 80kg, e esse protocolo eu terminei com 85, aí acabou juntando aquilo tudo de começar a hormonizar, e de levar mais a sério do que nunca, e eu acabei tendo um resultado muito bom pra aquele período, e na época eu também fazia o TPC, e depois da TPC o resultado final, acabou sendo que o meu shape deu uma variada bem pequena de peso, uns 2, 3kg, porém eu tava com um shape completamente diferente, e eu me mantive naquele shape também por um bom tempo, até que eu resolvi entrar no segundo protocolo, propionato, trembo e bold, protocolo também bem curto, e desde ali que eu já comecei a não gostar de trembo, também foi um que eu só tenho foto do durante, eu não tenho foto do final dele, e vocês daqui a pouco vão entender porquê, que na verdade foi a origem disso aqui tudo que vocês estão vendo, a dieta também tava ajustada pra bulking, porém eu acabei não tendo a melhor das minhas respostas pra aquele protocolo, e durante essa fase mano, na fase que eu tava bem pesado, virando lá os meus 90kg, que eu consegui levar um tombo na faculdade que ferrou com tudo, mas falando de tombo assim, vocês não estão entendendo, foi um tombo que eu consegui romper a porra de um ligamento do ombro, e isso lá vou eu pra consulta no médico, um médico meio bosta daqui da cidade, me colocou pra tomar analgésico por 10 dias, falando que eu tinha tido só uma luxação, a porra da minha clavícula tava aqui em cima já quase coçando a minha orelha, e o arrombado veio me falar que foi uma luxação, mas no fim das contas eu acabei indo no médico melhor lá na minha cidade, pra galera da área de saúde eu acabei descobrindo que eu tinha rompido o acrônico clavicular, e eu tinha estirado junto tanto o trapezoide quanto o conóide, depois disso eu acabei marcando minha cirurgia num hospital especializado em ortopedia, eu botei uma porra de um pino do tamanho de uma caneta dentro do meu ombro, e até então, manos, eu não tinha a minha cicatriz, e acabou sendo depois disso tudo, manos, já operado com uma previsão bem zoada de voltar a treinar, de talvez ficar de 6 meses até mesmo um ano sem fazer nada, que foi quando eu realmente comecei a ir mais a fundo do que nunca sobre o bodybuilding, e eu comecei a estudar de fato todas as dúvidas que eu tinha, e também fui atrás de reunir o máximo de informação que eu podia, e foi assim que eu nasci, felas. Desde um pouco antes disso tudo, eu já escrevi alguns textos falando sobre hormônios e treinos em geral, e na época que eu estava dominando, eram grupos meus caras felas, nem tanto assim página, nem nada do tipo, eu era administrador de alguns grupos grandes na época, e de algumas páginas também, eu postava meu material lá, e até hoje eu carrego alguns grandes amigos daquela época, e eu há muito tempo já pensava em ter um canal, felas em muitos manos também me falavam para fazer um, e eu aproveitei que eu não podia treinar, para estudar o máximo e dar início aqui ao canal, e como não podia ser diferente, felas, o assunto do primeiro vídeo foi exatamente, sobre treinar lesionado e treinamentos unilaterais, que era um assunto que eu queria saber muito na época, e eu aproveitei para ler bastante sobre isso, e quem quiser entender um pouco mais sobre isso, é só dar uma conferida no primeiro vídeo do canal, a qualidade está bem ruim, mas está valendo. E como também não podia ser diferente manos, já que sempre que está dando merda, ainda existe aquele espaço para dar mais um pouquinho de merda, eu lá já todo feliz, ser elépe pimpão, pensando em treinar um lado só, começo a ter uma porra do bug, logo na minha clavícula, uma febre e dor absurda manos, a ponto de não conseguir nem levantar da cama, e logo no dia de tirar os pontos, lá vou eu para o hospital, que limite que eu ia poder tirar os pontos, e voltar para casa todo galudão, quando o médico já lança, como não podia ser diferente manos, estava tendo um surto de infecção hospitalar, lá no hospital que eu fiz a cirurgia, e eu descobri que eu estava com uma infecção monstra, logo no pino que eu botei no ombro, e eu precisei literalmente desfazer a cirurgia manos, literalmente tirar o pino, e deixar o ombro se recuperar sozinho, e como eu estava com o abscesso, exatamente em cima da articulação, o cirurgião teve que fazer um dreno, e nisso que abriu esse rasgo, essa cirurgia que eu tenho no ombro, depois disso tudo foi elas assim que fechou os lugares da cirurgia, eu já comecei a treinar um lado só, exatamente no molde desse vídeo que eu falei com vocês, só o lado direito, até o corpo se recuperar, e como diz nas bibliografias, as proporções dos lados realmente não mudaram nada, e um pouco antes do acidente manos, para quem também não sabe, eu estava começando uma preparação, para poder competir naquele ano mesmo, e como vocês viram aí, acabou não dando tão certo assim, e como eu perdi muito peso e volume, por causa da cirurgia, por causa de ficar no soro, eu abri um off, para poder ganhar o máximo de volume que eu conseguia, e cheguei assim, em 90 quilos, bem gordurosos manos, e foi dali para frente, que eu comecei a viver uma das épocas mais fodas da minha vida, comecei a botar em prática, tudo que eu tinha estudado, nesse tempo que eu fiquei parado, que eu comecei a conhecer melhor o meu corpo, e as minhas respostas também, e eu fui chegando naquele chip, que eu buscava para poder competir, e fui numa viagem para São Paulo, na minha primeira Expo Nutrition que eu fui, eu acabei conhecendo uma galera, bem próxima do Felipe Franco, e depois a gente começou a manter contato, e o cara foi meu padrinho de campeonato, e guiou na finalização do meu primeiro campeonato, que foi o Estreantes, e acabou que no meio disso tudo, eu cheguei em um dos meus condicionamentos, mais enxugados, eu estava num hotel lá na Tijuca, com meu grande irmão Felipe, que aparece nos diários, e que salvou minha vida, me ajudando nesse pré-palco, estava eu lá fazendo meu carbap, até que chega a hora do tão esperado campeonato, da primeira competição, aquele cheiro de tinta que estava infestando o backstage, e a partir dali eu comecei a viver, uma das coisas mais doidas da minha vida, foram várias amizades que vieram lá dos palcos, pessoal sempre muito respeitoso, e um aprendizado monstro, que eu trouxe comigo, e disso tudo. Caralho! 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 Porém, só num ponto que eu dei um vacilo muito grande, e como era meu primeiro campeonato, e eu estava há muito tempo numa dieta insanamente restrita, eu saí do campeonato comendo qualquer coisa que eu vi pela frente, e acabou que isso me deu um rebote monstro de 12 quilos na primeira semana, e eu voltei para os meus 90 quilos, e já dali para o segundo campeonato, foi um intervalo de 8 semanas, nessa preparação já estava fechado com o Mano Carlão, que eu falo tanto para vocês nos diários, o cara foi um pai para mim nesse período, estava sendo sempre meu olho crítico, aquela pessoa que vai chegar e te falar, vai lá, segue na estratégia que você ainda está cheio, ou até mesmo para poder falar, já repõe de uma vez que já ficou bem flat, muito treino de pose, mano, extremamente depletado, vazio, mas treinando pose direto, e o Mano Carlão lá sempre ajudando, e acabou que nisso tudo, juntando tudo que eu já tinha aprendido, ter evitado tudo que era erro da preparação para os triantes, e junto com o olho crítico do Mano Carlão naquela fase, que eu já estava com o psicológico fudido, acabei chegando no shape, que para mim, foi um dos melhores que eu já estive até hoje, e o resultado disso tudo, foi a terceira colocação no Mr. Rio, e a classificação para o Brazuca, que seria depois de um mês, e naquela época eu ainda não sabia, como que eu ia fazer a manutenção do Carbap, no caso de um campeonato que durasse o dia inteiro, e lá no Brasileiro foram três apresentações, eliminatórias, as prévias e as finais, e no meio disso tudo, acabou que eu cheguei no talo para a primeira delas, eu passei das eliminatórias, fiquei 100%, exatamente 10h30 da manhã, que era a hora prevista para as finais, porém, as outras fases acabaram atrasando demais, mas manos, eu comecei a me sentir mal pra cacete, eu acabei acabando demais, para poder passar esse mal-estar, e isso arrebentou o resto do shape, não passando assim para as finais, para vocês terem ideia manos, as minhas finais estavam previstas para de manhã, e elas aconteceram no fim do dia, e esse pós campeonato já foi bem mais tranquilo, eu aproveitei para focar na equipe, para dar um gás na galera da consultoria, e voltar a produzir os vídeos, até que no fim do ano, minha vida deu uma volta total para pior manos, eu acabei tendo uns problemas pessoais fodas, e sem querer me afastei de tudo de novo, e até demorou bastante manos, mas depois de um tempo foi tudo se normalizando, minha vida voltou no ritmo, ficou tudo 100% de novo, e eu retomei também, tanto com a equipe, quanto com os vídeos, eu aproveitei o gás também, junto com a moral que vocês me deram, e que eu sou eternamente grato, e lancei o diário junto, e agora tamo aqui, felas estreando essa nova série aqui para vocês, e esse foi o primeiro episódio, essa aqui está sendo a minha história até agora, e eu espero muito que vocês tenham curtido, acabou que ficou um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas está valendo, e nessa série aqui a gente vai fazer aquele esquema, que vai ser o seguinte, se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que eu fale, é só deixar aqui embaixo de novo, a hashtag trocando uma ideia, junto com o assunto que vocês estão querendo, então é isso pela, valeu a todo mundo, muito obrigado por tudo, e até o próximo vídeo.